Fala galera, Bruninho, sua 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazendo pra vocês um pouquinho de World War 2 Pra gente conversar um pouco sobre o jogo que acabou de lançar É real galera, a gente tem COD novo e é o pé no chão meu irmão Eu tenho certeza que você tá empolgado, tenho certeza que você tá emocionado Eu não me senti assim com COD, pra ser bem honesto, há uns 2, 3 anos Eu sei que você vai falar, ah mas no começo de todo COD você fala bem, fala que o jogo é ótimo E que você tá empolgado e pra ver mesmo É verdade, é verdade Mas dessa vez realmente o sentimento é diferente porque agora a gente tá voltando pra essência do COD Como eu já falei, falei isso no vídeo de beta no console, falei isso no vídeo de beta no PC E não tem como não falar isso aqui, a gente tá com COD pé no chão E isso já é algo bom, isso já faz esse COD melhor do que os últimos todos E esse jogo tá muito bom galera, ele tá atendendo ao hype que foi gerado em cima Geralmente o COD pra mim no lançamento costuma ser uma experiência bem ruim, bem desastrosa Esse ano foi excelente, eu tenho certeza que não foi assim pra todo mundo Eu acompanhei aí, li alguns tweets, li algumas notícias Uma galera andou tendo problema Mas pra mim foi um excelente lançamento de COD O que também não costuma ser Geralmente tem problema de servidor, tem problema com muito lag Tem problema de não conseguir conectar, esse tipo de coisa Eu sei que isso rolou nos consoles No PC teve algum problema ou outro de não conseguir conectar o servidor E claro, rola muito problema de encontrar partida gringa Infelizmente não tem tanta gente jogando no PC aqui no Brasil Então de vez em quando, dependendo do horário, a gente vai te jogar numa partida gringa Mas fora isso, tá excelente Quando você consegue joinar, se você tá num host ok Com três barrinhas, tudo certo O jogo tá rodando super liso, super suave Tá muito gostoso de jogar Foi o melhor COD que eu joguei no PC até agora Ele me lembra muito o BO2 Muito por conta da fluidez do jogo E também pela velocidade, pelo ritmo Por mais que seja um COD mais antigo Não seja futurista como o BO2 Ele tem uma pegada que me lembra muito o BO2 Então, de cara, pra gente já deixar aí decretado O jogo pra mim é ótimo A Sledgehammer fez um puta trabalhão O cara mandou muito bem Não só no multiplayer, quanto no Zombies Eu curti muito o Zombies Eu não sei se vocês viram aí Tem uma galera que me acompanhou numa live recente Jogando a minha primeira partida A galera me ensinou a jogar Porque eu não conhecia nada do mapa ainda direito Mas eu consegui jogar direitinho Cheguei até razoavelmente longe Foi uma partida bem legal E me mostrou que realmente eu curti o Zombies Porque eu terminei aquela partida É claro que eu tava cansado Mas eu queria continuar jogando O que se o mapa de Zombies não for bom Ou se o modo não for muito bom Eu jogo uma partida ali de duas horinhas E canso, não quero jogar mais Então eu terminei uma partida muito boa Longa Que fui até um round relativamente alto E ainda assim... Nossa Desculpa, preciso me interromper Eu não sei quem é mais noob O cara que passou do meu lado E não me viu Apesar de estar atirando na orelha dele Ou eu que ainda assim Não consegui matar o desgraçado Enfim, foda-se Deixa isso pra lá Vamos voltar a falar do Zombies Que eu joguei uma partida relativamente grande E terminei com vontade de continuar jogando Quero conhecer sobre o modo Tem bastante coisa diferente Vários detalhezinhos diferentes Sobre os Zombies Eu deixei basicamente definido Que ele, entre aspas É um Zombies da Treyarch Com o feeling dos Zombies da Sleddhame Ele mantém a pegada do survival Que a Treyarch tem no modo E trouxe também aquela freneticidade Que os Zombies da Sleddhame tem Aquele ritmo ultra acelerado Que você não consegue parar um segundo Pra fazer as coisas com calma Então isso eu achei muito legal Eles conseguiram acertar na dosagem aí nos Zombies E o Multiplayer não foi diferente Eu tenho pra mim que eles usaram como base o VO2 Pra construir esse jogo aqui Como eu falei pra vocês O feeling desse jogo tá muito VO2 pra mim E isso é ótimo Isso é notícia boa Dos últimos cortes o VO2 foi o melhor Tem gente que vai argumentar com o VO3 Mas pra mim não chega nem perto O VO2 foi o melhor dos últimos cortes E agora a gente tem um corte Que é candidato a ser De repente até melhor do que esse É cedo ainda pra falar Mas é candidato Coisas que eu gostei muito Agora que a gente tem o jogo mais completo O sistema de divisões Eu já curtia Já tinha falado pra vocês na beta Que eu tinha achado legal E eu realmente me tornei um pouco mais fã Até desse sistema É legal você separar algumas classes Limitar algumas coisas que as pessoas podem fazer É exatamente o contrário do Pick 10 Que surgiu na época do VO2 Que era te deixar totalmente livre Podendo montar a sua classe do jeito que você quisesse Nesse aqui você tem algumas limitações E isso acaba sendo interessante Porque traz um certo equilíbrio Tem aquele sistema Eu não sei o nome daquilo Eu vou chamar de perks Mas é uma vantagemzinha que você tem Eu não sei o nome que dá aquilo Em alguns casos você Deixa o seu inimigo marcado no minimapa Quando você dá dano Em outros casos Você pode carregar um launcher Você pode carregar Uma segunda arma primária Então Eu vou chamar isso de perks Eu gostei bastante Eu não usei todos Mas por enquanto Eu tô achando bem equilibrados Eu acho que esse é o ponto principal Desse jogo O equilíbrio Tudo bem que eu acho que a Shotgun Podia sofrer ali um nerfzinho Pequenininho Mas calma né O jogo tá sendo lançado Daqui a pouco vão sair os primeiros patches O equilíbrio vai melhorar Mas ele já lançou um COD Muito bem montado Muito bem equilibrado E por isso que eu acho que eu tô gostando tanto Eu não sei em que level eu tô aí Nessa partida Eu joguei bastante multiplayer Eu já tô mais ou menos no level 30 e pouco Não é muito ainda Mas já é mais do que eu joguei Em todos os outros aí Pelo período de tempo Se for comparar Eu já joguei muito mais esse E uma coisa que eu vi É que realmente o jogo tá bem equilibrado Eu ainda não testei tudo Que tem disponível Tem coisa pra caramba Pra se usar no jogo Em questão de armas Attachments E esses tipos de perks Como eu tô falando Mas do que eu usei Eu achei um equilíbrio legal Tô fazendo uns testes Usando alguns sistemas diferentes Etc Mas por enquanto Tem me agradado bastante Tem um lado É claro Que a gente tem que trazer É negativo Eu não vou ficar aqui Só rasgando cedo Só elogiando A Sledgehammer Mandou muito bem O jogo é muito bom O feeling do jogo É muito bom A jogabilidade é muito fluida Muito bem feita Mas os mapas Estão deixando a desejar Um pouquinho Eu não sei se é uma questão De repente a gente Se acostumar com um design Diferente Porque os designs Desse mapa Não lembram Nem os mapas Normais de COD Ali IW e Treyarch Nem os mapas Da própria Sledgehammer Bom Pode ser uma impressão minha Mas eu não tenho Essa sensação De lembrar nada disso É um design de mapa Realmente totalmente Diferente para o COD E alguns mapas Não encaixaram muito bem Ou como eu falei Eu não estou muito bem Acostumado a eles Não estou sabendo Como jogar neles Mas me deram Uma impressão ruim Então os mapas Realmente você pode ter Do que reclamar Eu vou te dar essa Mas no geral Em termos de jogabilidade Em termos de opções De jogo Em termos de conteúdo A Sledgehammer Trouxe um prato cheio Eu estou Até o Red Quartas Que eu geralmente Considero uma frescura Ter no jogo Eu gostei Gostei muito De terem trazido O sistema de contratos De volta Que a gente tinha Lá no BO1 E de trazer Todas aquelas Interatividades Que a gente tem No Red Quartas E somou realmente Para o jogo Mas enfim É isso Eu acho que eu falei Tudo que eu queria falar Eu vou deixar agora Só um clipezinho Para você entender Eu estou tão de bom humor Com esse jogo Que até nesse mapa aqui Que eu já tinha decretado Que era o pior mapa Da história dos CODs Que ele lembra o Derail Mas é um pouquinho maior ainda Eu já achei uma maneira De me divertir E é assim né Campeirando de Sniper Então é isso galera Fica por perto aí Que daqui a pouco Tem vídeo novo E eu vou saindo nessa Beijo para vocês Fui Fui Tchau 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 Tchau